Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Hoje o papo é sobre basquete, sobre uma carreira de mais de 30 anos, marcada pela excelência, milhares de cestas e muitos títulos. Uma vida em quadra que vai chegando ao fim em 2018. Hoje eu converso com o ídolo do basquete brasileiro e da nação rubro-negra, Marcelinho Machado. Obrigado por me receber aqui na sua casa, Marcelinho. Valeu, é um prazer estar falando com você. Marcelinho, o que é ser um Protagonista? Ser Protagonista, eu acho que é você... É o resultado de um trabalho, é você conseguir êxito naquilo que você se predispôs a fazer. É uma virtude você ser um cara que é o foco da... Seja da sua modalidade, seja da sua equipe, seja da... O que quer que seja, você quando é Protagonista é pra onde os olhos estão voltados, né? Você sempre usou a camisa 4, por quê? Vou te falar que nem sempre eu usei a 4. Na verdade, eu jogava com a camisa 8. Eu joguei com todas as camisas na categoria de base. Mas aí eu me identifiquei com a 8, fiquei com a 8, não lembro porquê. Eu gostei do número. E quando eu chegava na seleção, já tinha o número 8, que era o Sandro Varejão. E aí eu peguei a 4. E pra não ter dois números, eu falei, vou ficar com a 4 na seleção e com a 4 no clube. E aí eu gostei, foi dando resultado, comecei a jogar... Ter sucesso e aí eu fiquei com a 4 até hoje. É sua 11ª temporada no Flamengo. E a torcida do Flamengo costuma dizer bastante, isso aqui é Flamengo. O que é Flamengo pra você, Marcelinho? Pô, cara, o Flamengo é... É muito importante na minha vida, né? Eu, quando comecei a jogar basquete foi no Flamengo. Eu, quando criei essa paixão pelo clube, era um clube, na época, acho que foi a época mais vencedora do futebol, Ouro Negro, que era a geração do Zico, do Júnior. E meu pai me levava no Maracanã. E aquilo era... Acho que... Eu acredito, né? Que me fez acreditar que o esporte pode fazer diferença na vida de alguém. E por mais que seja outra modalidade, né? É futebol e eu defini por basquete depois. Mas acho que me ajudou a ter essa paixão pelo esporte e, lógico, a paixão pelo Flamengo. O Flamengo é... Jogar no Flamengo, cara, se eu pudesse escrever um roteiro da minha carreira, não seria tão perfeito quanto foi esses últimos 10 anos. Você falou no Zico. E o seu apelido de Marces Zico? Isso aí é uma brincadeira da torcida, porque o Zico está acima de tudo no Flamengo. É um cara que não só ganhou tudo que poderia ganhar com a camisa rubro-negra, mas eu acho que ele mudou o clube de patamar. Existe o Flamengo antes do Zico e existe o Flamengo depois do Zico. E eu acho que ele fez o Flamengo se tornar o clube que é hoje essa personalidade vencedora, essa potência que eu enxergo que o Flamengo é e que, de repente, por um tempo ficou um pouco desacordada, mas que agora está voltando aos trilhos. Sua relação com o Flamengo é muito forte. Mas o seu pai é tricolor, né, Marcelinho? Pois é. Por incrível que pareça, ele virou Fluminense. Mas as brincadeiras que a gente faz em casa, eu digo para ele que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E ele foi um cara muito importante para que eu e meus irmãos nos tornássemos rubro-negros. Eu, como pai, hoje eu vejo a ascendência que você tem sobre o filho, principalmente nessa questão de futebol e tal, você leva o seu filho no estádio. E ele era um cara que fazia questão de levar a gente ao Maracanã para ver o time do Flamengo jogar. Só que ele, por trabalhar no Fluminense muito tempo, ele acabou... É normal também, né? Acabou se identificando com o Fluminense e se aproximando do Fluminense. Mas, infelizmente, para ele. Mas na hora que você está em quadra, tem que torcer para o filho, né, Marcelinho? É, não. Ele torce. Ele torce. Ele, acima de tudo, é... Onde a gente está, ele vai torcer. É um pai que foi sempre muito coruja, muito presente na nossa vida. E ele foi colocado em xeque, assim, algumas vezes porque jogava um contra o outro. E aí eu percebia nele e na minha mãe uma situação difícil, né? E hoje, eu como pai de dois, eu fico me imaginando se eles tiverem que se enfrentar em qualquer coisa que seja. Qual é a posição que você toma, né? E meus pais sempre levaram isso muito bem. A gente até acaba brincando, né? Depois de um tempo. Primeira vez é sempre mais assim, mas depois de um tempo eu acabo acostumando. E aí teve vezes de... Por exemplo, o Duda estar numa equipe que precisava de uma vitória para se colocar numa posição melhor. E o Flamengo já era líder e tal. E aí falavam, hoje a gente vai torcer para o Duda e tal. E a gente, não, beleza, vamos brincar com isso. Aí eu apostava em alguma coisa. Numa situação assim, fica mais fácil escolher, né? É, fica mais fácil escolher. Como foi levantar o troféu de campeão mundial? Pô, cara, foi a cereja do bolo. Eu, quando eu voltei para o Flamengo... Eu falo voltei porque eu comecei minha carreira no Flamengo, pré-mirim. Quando eu voltei para o Flamengo em 2007, Eu tinha o sonho de conseguir, primeiro, ajudar o Flamengo a conquistar a hegemonia nacional e depois a projetar o Flamengo internacionalmente. Na época não existia o campeonato mundial, mas eu tinha a pretensão de ajudar o Flamengo a conquistar títulos como a Liga Sul-Americana, Outra liga que tinha de campeões dos campeonatos nacionais, jogavam um torneio. E aí, com o tempo, veio a Liga das Américas e aí veio a possibilidade de você jogar um campeonato mundial. E, cara, vou ser bem sincero. A gente, acho que foi no ano que a gente conseguiu fazer a nossa melhor campanha, que a gente foi campeão da Liga das Américas Invicto e no início da temporada seguinte já era a final do Mundial. E a gente tinha um time muito forte, jogou contra uma equipe que tinha sido campeã europeia, que tinha ganho do Real Madrid na final do Europeu. E acho que, eu digo sempre isso, esse título só foi possível porque a gente jogou aqui na nossa casa, na frente da nossa torcida. Eu acho que eles se assustaram um pouco com a pressão que a torcida rubro-negra fez. E nós acreditamos de início ao fim e é um título que foi o diferencial na minha trajetória no Flamengo. Para vocês ali dentro da quadra, qual é o tamanho da diferença que a torcida do Flamengo faz? Cara, é muito importante. O nosso time jogando em casa, jogando fora é diferente por isso. Embora a gente tenha qualquer lugar que a gente vai, não só do Brasil, do mundo, qualquer lugar que a gente for jogar até hoje, sempre tem uma torcida rubro-negra, mas quando a gente está na nossa casa, a torcida em maior número, sempre faz uma pressão muito grande e a gente sente isso dentro de quadra. Eu acho que mais do que ela pressionar o adversário e a arbitragem, que faz parte, ela impulsiona o nosso time. A gente ganha uma força que realmente, qualquer modalidade, tem momentos que as coisas não estão se encaixando como você treinou, como você tinha projetado, que iria acontecer. De repente, com a força da torcida, você consegue criar forças e se animar, e o time vai, as coisas vão dando certo e você consegue os resultados. Qual o sentimento? Sabe aquela imagem da torcida invadindo no fim? Pô, cara, o título mundial foi ter uma imagem, né, que a quadra foi invadida. Tem dois lados disso aí, né, teve uma situação que eu acabei por um momento perdendo até meu filho no meio da confusão, o cara teve que chamar no microfone e tal, foi um momento meio tenso. Mas, por outro lado, você está comemorando realmente no meio da torcida, foi um momento único, assim. Eu fiz questão de pegar a taça e dar a volta olímpica, para que todos pudessem, pelo menos, participar, tocar um pouco na taça ali. É um momento que vai ficar guardado na minha história, na minha cabeça, com certeza. Você falou em momentos que ficam guardados na história. 7 de março de 2010. Te lembra alguma coisa? 7 de março de 2010. Ih, rapaz. Foram muitos pontos. Ah, é o... 63. O dia dos 63 pontos. 16, sextas de 3. Foi. Cara, é... Como é que funciona a cabeça do ser humano? É... A gente não consegue dizer ainda, né? Acho que tem estudos e estudos ainda em cima disso. E naquela semana eu vi um documentário do Kobe Bryant, que ele tinha feito 81 pontos no jogo, e ele contando. Era o jogo passando, os lances dele passando, e ele contando como é que estava a cabeça dele naquele dia, como é que ele ia vivendo cada momento, depois de cada acerto, cada erro e tal. E acabou que, acho que de alguma forma aquilo me influenciou, né? Então, eu comecei esse jogo, esse jogo... Eu errei o primeiro arremesso, e acho que até o segundo. Só que aí as coisas começaram a dar certo, a bola começou a cair, e até situações de um cara arremessava de lá, dava bico, quando você via a bola vinha na minha mão certinho para eu chutar de três. E é um jogo que você, eu pelo menos, né? Me preparo para sempre fazer o melhor jogo possível. E aquele foi um dos melhores. Depois de ficar em quatro ou cinco bolas de três, você fala hoje é meu dia? Eu falo hoje é meu dia sempre. Talvez por isso você gastou tantas bolas de três, né? Talvez por isso eu continue tendo a credibilidade para chutar as bolas. Eu acho que você não pode levar em conta se você meteu ou errou a bola anterior, né? Acho que você tem que estar... É aquilo que eu estava falando antes, a sua cabeça está preparada para acertar a próxima. Agora, é lógico que se você vem de oito acertos, a sua confiança está lá em cima e a tendência é que a bola continue caindo. Mas uma coisa que eu tento me... Sempre fiz na minha carreira, né? É me preparar para os jogos, saber que eu estou no meu melhor e saber que eu tenho condição de meter a bola. Então, assim, o meu pensamento, sempre quando a bola sai da minha mão, é que a bola vai cair. Você começou nas categorias de base do Flamengo, de lá passou por alguns clubes. Sim. Inclusive Itália, Espanha e Lituânia. Foram países que você jogou. Certo. O que a Europa melhorou no seu jogo? Muito. Eu voltei de lá, outro jogador, eu tenho consciência disso. Eu fui para lá, para isso. Uma coisa que também eu sempre tive na minha carreira, de tentar sempre estar melhor do que eu era no ano anterior ou no jogo anterior. E chegou um momento aqui no Brasil que eu senti que eu estava entre os melhores do Brasil. E aí eu falei, cara, eu quero ir para a Europa porque eu sei que o sarrafo lá é mais alto. E aí eu procurei, me dediquei a tentar fazer boas temporadas lá fora e percebi muito na seleção essa minha conscientização do jogo em si. Lá eles focam muito no jogo de uma forma geral, assim, não um jogo mais específico de contra-ataque ou um contra um. É um jogo muito estudado, né? Onde a visão de jogo é muito importante. Você se colocar bem na quadra, você entender onde é que é o posicionamento certo do companheiro, o momento do jogo, isso eu acho que eu melhorei muito no meu jogo quando eu fui para lá. Na Lituânia, o basquete é o esporte número um do país. E além disso, existe um detalhe bastante relevante, especialmente para quem é carioca, que é o frio. Você chegou a pegar menos 30, né, Marcelinho? Isso. Pô, cara, é difícil, né? Para o carioca chegar na Lituânia, embora quando eu cheguei lá ainda não estava menos 30, estava quente para eles, devia estar 15 graus, para mim já era frio, todo mundo de camiseta e eu de casaco na rua, mas chegou um ponto que... menos 30. Então, se deixava água no carro, como eu deixo aqui, aí chegava, estava uma pedra de gelo. E aí teve uma história que a gente ganhou a Copa da Lituânia, um torneio que a gente jogou em Clápeda, que é uma outra cidade lá da Lituânia que eu não morava, e a gente voltou para comemorar em Kaunas, que é a minha cidade que eu morava. E aí era um restaurante, a gente jantou, beleza, quando acabou eu falei, ó, estou indo para casa. Aí os caras, não, eu te levo. Eu falei, não, não precisa, eu moro duas quadras aqui. Os caras, não tem certeza? Eu falei, não, tem, pô, duas quadras e tal. Pô, não sabia, né? Não estava acostumado com menos 30, né? Cara, quando eu cheguei em casa, meu nariz, se eu mexesse assim, saia na mão. A sensação era essa, cara, sério mesmo. Então, dali para frente eu só andava de carro, principalmente durante essa época, né? E realmente muito frio. E alimentação? Parece que você sentia falta de churrasco, né? É, tem uma outra história divertida que... Eu sou um cara que adora churrasco, faço churrasco sempre que eu posso. E lá eles não têm o corte da picanha e tal. E aí eu falei, cara, eu vou atrás disso. Eu fiquei muito amigo dos lituanos, né, do time, e eles me informaram lá que tinha um lugar que poderia ter, que eu poderia entrar e conversar com o cara para ver se ele faria o corte ou não e tal. Eu falei, beleza. Cheguei lá, primeiro. O cara não falava nada de inglês. Falei, como é que eu vou falar com o cara para ele me dar um corte que não tem aqui? Falei, já sei. Desenhei um boi, fui lá, desenhei a picanha, que eu nem sabia muito bem onde era, tinha noção mais ou menos. O cara olhou, garai, garai, garai quer dizer, tipo, beleza, em lituânia, garai. Foi lá, foi lá atrás, cortou um pedaço de carne qualquer, me deu, eu fiz, na varanda do meu apartamento, numa churrasqueira que, na verdade, era uma quentinha, cheia de carvão e deu certo, assim, né? Não saiu a picanha, mas saiu um churrasquinho. Deu para se virar, não? Deu para resolver, matar um pouco da saudade? Deu, deu para matar a saudade. Vamos voltar para a quadra. A pressão que um estrangeiro sofre. Eu sei de uma história que o Sabones, o grande Sabones, entrou na quadra, olhou para você durante um treinamento e falou, conto com você, hein? Como é que eu ouvi uma frase dessa? Bom, ele era o dono do time, né? Então, você ouvir uma frase dessa de um dono do time é uma, é como você falou, é uma pressão que faz parte, né? O cara te contratou, mas ouvir isso do Sabones, né, cara, é diferente, né? O cara era um ídolo, é um ídolo, né? O que ele fez pelo basquete é, só ele fez, um cara de 2 metros e 15, jogar com a leveza que ele jogava, com a visão de jogo que ele tinha. E uma das coisas boas que aconteceram para mim na Lituânia foi ter esse contato mais próximo dele, né? Embora ele não tenha participado muito do dia a dia, da rotina do time, ele foi nessa pré-temporada, ele conversou comigo, ele me cobrou, né, como tem que ser um dono de time, mas foi uma experiência muito legal poder estar junto com ele. Vamos falar um pouco de NBA agora. Você teve algumas oportunidades, portas abertas na NBA. O Chicago Bulls, o Vancouver, o Grizzlies, você chegou a treinar no Portland e também em 2005, teve um convite do Cleveland Cavaliers, inclusive o Anderson e o Lembrou, estavam por lá. O que aconteceu que você acabou decidindo não jogar na NBA? É, na verdade não fui eu que decidi não jogar na NBA, né? As coisas foram acontecendo e, assim, teve época que eu tive a possibilidade de fazer alguns camps e eu não fui por causa da seleção e teve uma outra época que eu já pude ir fazer o camp, que foi o caso do Portland, que eu joguei, na verdade eu fiz um período de treinamento de 15, 20 dias e aí eles me chamaram para jogar a Summer League, eu voltei e joguei a Summer League, mas a coisa não andou, né? E depois, em 2005, teve o convite do Cleveland, que eu, depois de ter sido MVP de uma Copa América, eles me chamaram para treinar, uma semana só, eu treinei, inclusive o Anderson estava lá até, não treinando, mas estava na cidade e eu tive uma conversa com o Mike Brown, que era o técnico na época e ele falou que gostaria que eu voltasse para jogar pré-temporada, só que eu tinha contrato com uma equipe no Brasil, o Berlândia na época e ele já tinha me liberado para fazer essa uma semana de treino, eu falei, cara, eu gostaria de ter uma garantia, se vocês me derem uma garantia, é o que eu quero, eu queria viver a experiência NBA, por mais que fosse um, dois anos para sentir como é que era, mas aí eles não puderam me garantir isso e aí não deu certo. Você consegue imaginar como teria sido se você fosse para a NBA? Cara, é difícil, né? Eu me vejo assim, como um arremessador, eu acho que eu teria um espaço no time, assim, eles têm muito espaço na quadra, né? O jogo da NBA, aquele negócio de um contra um e aí o cara bate o homem dele, aí tem ajuda, você vê que tem sempre um passo para fora e um arremesso, né? Eu acho que eu seria, eu me encaixaria bem nessa função. Você acha então que o jeito de jogar na NBA acabaria favorecendo você? Eu acho que eles têm espaço para chutadores, eu acho que favoreceria sim. Você não jogou na NBA, mas chegou a enfrentar times da NBA. Na pré-temporada americana, você chegou a jogar contra o Fênix, Memphis, Orlando e também um jogo contra o Orlando aqui no Rio de Janeiro, pelo Flamengo também. Isso. Como foi enfrentar essas equipes? Foi muito legal. Primeiro, eu acho que é o reconhecimento de que a gente estava fazendo alguma coisa bem feita aqui no Brasil, né? Da NBA abrir as portas para uma equipe brasileira poder jogar na sua pré-temporada e depois a experiência de, como Flamengo, né? Você participar de uma pré-temporada. Então nós jogadores, dali daquela equipe, se eu não me engano, só o Herman tinha jogado na NBA. O Herman e o Marquinhos. E foi uma coisa, uma experiência nova, né? A gente vivenciar aquilo ali. E a estrutura dos caras realmente é diferente. Eles têm uma estrutura top, assim, tudo que o atleta precisa é até mais, assim. Eles têm sobrando. Então o atleta se sente muito bem respeitado, né? De fazer a sua função ali, a sua profissão. E uma das coisas que me marcou foi no jogo em Orlando lá. Porque o jogo de pré-temporada lá, ele é um jogo meio vazio, né? Não tem tanto chamariz, não tem tanto porquê encher o ginásio. Mas como tem muito brasileiro lá e muito rubro negro, acho que deu seis ou sete mil pessoas no ginásio. E o pessoal de Orlando ficou assim, cara, o que que tá acontecendo? É incrível, né? É incrível. O silo do Flamengo aparece, seja lá onde for. E aquilo marcou a gente. Foi um jogo que a gente jogou de igual pra igual. Acho que todos os jogos a gente jogou de igual pra igual, tirando o Memphis, que foi um jogo que realmente eles abriram logo no início, a gente não conseguiu segurar. Mas o jogo de Phoenix, a gente levou até o último quarto, tava ali, um ponto pra lá, um ponto pra cá. Eles acabaram ganhando de dez, se eu não me engano, oito, dez pontos. E o jogo de Orlando também foi um jogo igual, parelho, que eles levaram no final também. Marcelinho, você é de uma família que respira basquete há décadas, né? Seu tio, o Sérgio Macarrão, foi medalhista de prata no Mundial pela Seleção Brasileira, bronze olímpico pela Seleção Brasileira, seu irmão Ricardo jogou basquete, seu irmão Duda ainda joga. Quem eram as suas referências, ou quem são as suas referências hoje? Não, na época, meu tio, meu pai, foi jogador de basquete também, e é engraçado porque parece que a história se repete, né? Hoje eu vejo nos meus filhos o que eu era na idade deles, assim, indo aos jogos do meu pai, e isso acaba te dando uma vivência ali do esporte que te favorece, de certa forma. Então eu, quando eu comecei a jogar basquete, eu já tinha um conhecimento ali daquele ambiente, né? Que de repente os outros garotos não tinham, e isso criou algumas situações, se me permite contar aqui, eu era pré-mirim e eu lembro como se fosse hoje um jogo que a gente abriu 20 pontos. E aí o outro time começou a reagir, pô, tinha 10 anos, cara. E eu lembro que eu vi alguém fazendo isso num jogo do meu pai, ou num jogo que eu vi adulto, e aí eu caí no chão, minha mãe ficou preocupada, achando que eu tava com alguma coisa, eu botei a mão na barriga, fiz assim, não sei o quê. Aí depois o Peixoto, que era um grande amigo do meu pai, que era técnico do Flamengo também na época, ele perguntou, Marcelo, o que você fez ali? Eu falei, não, eu tava esfriando o jogo, que a gente tava, eles estavam reagindo. Com 10 anos, cara. Isso é porque eu já tinha visto alguém fazendo aquilo. De certa forma, a vivência, né? É, a vivência. E meus ídolos eram meu pai, meu tio, depois o Oscar Schmidt, foi um grande ídolo que eu tive como atleta, porque a maneira que ele sempre falou do esporte, do basquete, o que que representa e representava pra ele, o quanto ele se dedicava pra aquilo, o quanto aquilo era importante pra vida dele. Aquilo me marcou muito, né? Acho que me ajudou a me tornar o atleta que eu sou. E referências, assim, já ídolo distante, né? Na modalidade, eu diria que o Magic Johnson foi um cara que me marcou pela leveza que ele jogava. A primeira final que eu vi, o meu jogo contra o Detroit, e o jeito que ele jogava, sempre dando um espetáculo ali no jogo, aquilo me marcou de uma forma muito positiva. E o ídolo maior, assim, envolvendo todos os esportes seria o Zico, porque é um cara que, realmente, pra quem é rubro negro, nasceu na minha geração, acho que viveu uma época de ouro do Flamengo. Você já jogou junto com o Ricardo, no Botafogo, e junto com o Duda, no Fluminense. Como é dividir com os irmãos essa, né? Vocês estarem ali jogando no time, na quadra, com a mesma camisa, qual é a emoção disso? Cara, jogar com o irmão é muito legal, né? A gente, com os nossos companheiros de time, você já tem uma convivência legal. Quando é o seu irmão, acho que você potencializa isso. Acho que, ao mesmo tempo que você está sendo profissional ali e tal, são dois caras que sonhavam a mesma coisa na mesma família e conseguiram e estão jogando juntos. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é um sentimento de realização e de amor ao mesmo tempo, de família. Da mesma forma que é legal você jogar junto, é muito difícil jogar contra. A gente falou aqui antes, né? Da relação dos meus pais e tal, quando a gente se enfrentava. Mas eu lembro de uma situação que eu estava no banco de reservas, no Botafogo. A gente... Era um playoff contra o Fluminense. O Ricardo e o Duda jogavam no Fluminense. Mas o Ricardo é mais velho, a gente, né? A gente não tem um sentimento de proteção tão grande. O Duda, ele estava entrando no adulto e eu lembro que ele entrou no jogo, no final do jogo, aí ele perdeu uma bola ou outra bola. E eu, com a camisa do Botafogo do outro lado, sentindo por ele, sabe? É um sentimento muito difícil de lidar. Porque você quer o melhor das pessoas que você ama. E meus irmãos, eu amo, então eu queria o melhor, ao mesmo tempo que você está jogando contra. Era muito difícil, cara. Mas com o tempo, né? Você vai enfrentando, aí você vai vendo que aquilo ali faz parte, que todos são profissionais, vão buscar vencer e tal. Só um vai ganhar. Mas quando é um momento decisivo, um momento de... que afunila o campeonato, que só um vai ser... um vai estar bem feliz, o outro vai estar triste porque não conseguiu o que trabalhou para conseguir. É difícil. Ainda bem que isso aconteceu essa vez. No Flamengo, foram os três juntos, né? Que era você e o Duda no time e o Ricardo de fisioterapeuta. É. Aí facilitou para os meus pais, né? Já sabiam para quem torcer. É verdade, facilita. E o Duda, eu acabava dividindo o quarto com ele. E... a gente, pô, irmão, né? E irmão criado no mesmo quarto, né? Porque a gente... nós três fomos criados no mesmo quarto. É uma... uma intimidade muito grande, né? Então... sempre muita brincadeira, ao mesmo tempo também muita coisa séria quando a gente está falando de profissionalismo e está buscando as coisas que a gente queria buscar. Mas tem uma história, cara, que só pode ser... a reação só existe, eu vou contar, só você vai entender o que eu estou falando. Só existe porque é irmão. Porque se fosse um fisioterapeuta tratando de qualquer teto, seria diferente. Estava eu e o Duda, a gente foi jogar uma... sempre final em Joinville, de Campeonato Brasileiro, na época, foi 2009. Foi o primeiro Campeonato Brasileiro que a gente acabou ganhando. E aí, almoçamos, subimos para o quarto. Eu lembro que o banheiro, ele era um pouco... estreito, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui escovar o dente, passei o fio dental, na hora que eu passei o fio dental e fui jogar no lixo, eu puxei a porta para cá. E quando eu joguei o fio dental, eu quando fui puxar a porta para cá e tirar a cabeça, eu bati a cabeça onde pendura a toalha. Então, você imagina a cena, eu puxando a porta e eu dei com a cara na porta, porque eu bati a cabeça e fiz assim. Abriu aqui, eu tive... aí começou a sangrar pra caramba, mas o Duda escutou o barulho e começou a me sacanear. Ele não viu o que tinha acontecido. Aí eu falei, Duda, chama o Ricardo. Aí já fiz uma voz mais séria, aí veio o Ricardo. Vocês estavam fazendo o que no quarto, cara? Tipo, já chegou dando uns porros na gente. Uma confusão em família ali. É, eu falei, porra, meu irmão, tem que ouvir isso ainda, né? Aí o resultado, eu fui para o hospital, dei três, quatro pontos, voltei para jogar de noite. Em uma entrevista recente, você falou que o basquete é um esporte muito mais individual do que a gente imagina. Eu acho assim, o basquete é um esporte coletivo, quando você entra na prática ali de, da modalidade, o jogo em si, né? Mas, ao mesmo tempo, é um esporte que você, para você ter êxito, você tem que fazer a sua parte sozinho, né? Não adianta só você chegar lá, treinar e ir embora para casa. Você tem toda uma, pelo menos eu acredito muito nisso e foi o que fez eu ter uma carreira de sucesso. É, é o treino individual, é o... A hora que você está abrindo mão sozinho das coisas que, de repente, outros não vão abrir, é que vai fazer a diferença na sua carreira. Então, quando eu falo que é solitário, que às vezes, assim, eu tive que abrir mão de ir numa festa, que eu poderia ir, e eu tive que abrir mão para... Porque eu tinha o foco de jogar bem ou treinar bem no dia seguinte. Você está cansado e fala assim, não, hoje eu tenho que treinar mais e treinar mais sozinho, sabe? Então, acho que é, nesse caso, é isso que eu quis dizer, que é um esporte que, embora o jogo seja coletivo, né? É você sozinho, nos seus treinos individuais, na sua rotina, né? Que você vai fazer a diferença. Ou seja, você é um cara de muito talento, até quem não entende basquete observa isso. Mas você acertava mais porque treinava mais, então? Sim, eu sempre, sempre fui muito competitivo, desde garoto, desde pequenininho. E competia, compito, né? Nos jogos, nos treinos, na parte física. É lógico que hoje eu não vou conseguir ganhar, de um garoto de 20 e poucos anos que tiver uma mentalidade parecida com a minha. Mas eu sempre procurei ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Então, se a parte física a gente vai dar três voltas no campo, eu vou ser o melhor. Eu vou querer chegar em primeiro, se eu puder dar duas voltas no segundo, eu vou dar. Eu não me contentava em... Ah, não, estou aqui, está bom, sabe? Nunca, nunca me contentei. Vamos falar em seleção brasileira. Você é tricampeão pan-americano, bicampeão sul-americano, bicampeão de Copa América. Você disputou cinco mundiais, cinco Copas do Mundo de basquete e quatro pré-olímpicos. Sendo que um foi muito especial, né, Marcelinho? Mar del Plata, 2011, foi o pré-olímpico que classificou vocês para as Olimpíadas de Londres. E é muito viva na nossa cabeça, quem acompanha o basquete, a sua imagem chorando, indo bater os últimos lances livres naquela semifinal. O que você lembra daquele dia? Desse momento, da emoção que foi, né, e tudo que aquele momento significava para mim. Daquilo que eu estou falando do individual, né? É lógico que a conquista é coletiva e todos ali vivenciaram e curtiram muito aquele momento. E até os que não estavam ali, mas que fazem parte do basquete brasileiro naquele momento, todo mundo sabia o quanto era importante. Mas para mim, cara, que tinha batalhado tanto tempo, né, tantos pré-olímpicos sem conquistar a vaga na Olimpíada, aquilo foi talvez a maior conquista da minha carreira foi aquele dia ali. Porque eu nunca tinha batalhado tanto por uma coisa e essa coisa tinha demorado tanto para chegar. E acabou que o primeiro pré-olímpico eu joguei em 99 e eu fui conseguir a vaga para a Olimpíada em 2011. Então são, bota aí, 12 anos lutando por uma coisa. Então é a sensação de, mistura muita coisa, né, de alívio, de sucesso, de alegria, de, sei lá, foi um momento realmente muito marcante na minha carreira. Até hoje essa lembrança mexe com você, né, Marcelinho? Mexe, mexe. Mexe porque o atleta, ele abre, como a gente falou antes, né, ele se dedica, abre mão de muita coisa para ter sucesso. Você não quer ser atleta simplesmente para ter uma atividade física e se cuidar. O atleta de alta performance, ele vive pela vitória, ele vive pela conquista, ele vive pelo resultado. Então, quando você não consegue o resultado, você, além de se frustrar, você percebe que as pessoas à sua volta se frustram também. Então, quando você consegue, eu acho que é um sentimento seu e que você divide com as pessoas que gostam de você, né? No caso, ali estava a minha esposa no dia. Então foi muito marcante para mim. Se a gente falar mais um pouco, eu vou começar a chorar de novo. Como foi Londres, Marcelinho? Londres foi tudo aquilo que eu imaginava de uma Olimpíada, eu vivi em Londres. poder chegar, participar da abertura, a rotina da Vila Olímpica, surreal, acho que é a palavra mais clara para descrever isso. Você está um dia numa folga jantando e você viu uma matéria do Felps, que tinha batido o recorde da história das Olimpíadas, 19 ouros no dia, naquele dia ele bateu, e ele chegando com a bandeja com 10 pedaços de pizza. Quer dizer, aí você olha e fala, cara, espera aí, o cara que acabou de 19... Aí você vai lá e tira foto com o cara, conversa, você vê que o cara é de carne e osso. Realmente é uma vivência única. A gente fez uma grande Olimpíada, a gente tinha potencial para conseguir uma medalha. Infelizmente não conseguíamos, mas jogamos para isso, né? A gente terminou em quinto, poderíamos ter conseguido sim uma medalha. Mas foi o auge da minha carreira ali naquele ano. Às vezes as pessoas não têm ideia do que é chegar em quinto numa Olimpíada, né? É, pois é. A gente vive muito pelo número um, pelo ouro e tal. E acho que é assim que tem que ser a mentalidade do atleta. Mas quando você analisa friamente aonde você chegou, tem muita gente querendo estar ali. Então, assim, eu particularmente, eu vivi muito tempo querendo chegar numa Olimpíada e tal. Então eu valorizo muito o quinto lugar. Você chegar em quinto lugar de uma Olimpíada não é fácil. Não é para qualquer um. É lógico que eu queria ter uma medalha para ter uma lembrança física e poder pegar. Mas nada vai pagar o que eu vivi naquela Olimpíada. 42 anos, chegando aos 43. Algum arrependimento? Cara, tem coisas que eu fiz que eu não faria de novo, da forma que eu fiz. Mas eu costumo pensar no todo, né? Eu gosto de pensar a coisa como um todo. Então, todas as coisas que eu fiz, mesmo que eu tenha pedido desculpa e que eu tenha errado, porque eu exagerei ou eu fiz de uma forma que talvez não tenha sido a mais adequada, mas todas as vezes que eu fiz isso, a minha motivação foi correta. A minha motivação foi em cima dos valores que eu tenho e que eu carrego para mim e que eu ensino para os meus filhos. Então, se eu me arrependo de, de repente, alguma reação um pouco mais, como é que eu posso dizer, que eu tenha exagerado, talvez não fizesse da mesma forma agora. Mas a motivação que eu tive para fazer as coisas que eu fiz sempre foram muito... vieram de um lugar muito bom. Então, acho que eu te respondi, né? Eu estava falando com um amigo seu hoje sobre arrependimento e amigos são muito perigosos nessas horas, né? Ele me pediu para perguntar para você se você não se arrepende nem da chapinha no cabelo que você fez. Aí é uma coisa que eu me arrependo. Está aí uma coisa que eu me arrependo. Não, mas aí vale a experiência, né? Mas sobrou para mim. É verdade que a gente estava em casa e a Renata, minha esposa, tinha chamado a moça que ia fazer a chapinha nela. Eu estava com o cabelo comprido na época, não sei porquê também. Resolvi deixar o cabelo crescer. E aí a moça falou, por que você não faz? Aí pegou no momento que eu falei, tá bom, vamos fazer. Estava de bobeira, falei, vamos fazer. Pô, nunca mais. Ficou um negócio estranho para caramba. E aí não podia molhar o cabelo um dia e tal. Foi só para valer a experiência. Para vocês lembrarem e me sacanearem agora, tá vendo? Tá vendo? Valeu para alguma coisa. Valeu, né? Você anunciou sua aposentadoria para 2018. Quando é que te deu o estalo? A certeza que era hora de parar? Eu acho que você vem amadurecendo a ideia, né? Uma das coisas que me motivou a continuar jogando, e eu tenho consciência disso, é estar no Flamengo. Porque você, um atleta de alta performance, acostumado a vencer, ele quer sempre jogar por títulos, né? Ele não vai se contentar em jogar por jogar. Jogar para fazer uma boa temporada. Você joga para ser campeão. Eu, pelo menos, o que me motiva é jogar para tentar jogar bem, para ajudar o time, para o time ser campeão. E nos últimos anos eu consegui fazer isso muito bem. Mas eu percebi que, fisicamente, você começa a pesar um pouco mais. E aí eu falei, cara, eu tenho condição de fazer mais um ano bom e eu não quero prolongar. Eu não quero, assim, fazer um ano bom e, de repente, isso me motivar a seguir. Então, por isso, eu defini que seria meu último ano. Quis deixar claro, acho que mais para mim mesmo, né? Antes de começar a temporada, de que essa é a minha última temporada. Então, assim, o fato de eu anunciar, acho que se deve muito a isso, né? É lógico, quando eu anuncio que vai ser a minha última temporada, todo mundo está se preparando para isso. Mas, mais do que todo mundo, eu, né? Eu e as pessoas mais próximas a mim. Então, você tem que pensar bastante, que não é uma decisão fácil. Eu estou muito feliz com isso, porque é lógico que eu vou sentir falta. A gente começou a entrevista falando, né? 30 anos de basquete. E aí você parava para pensar, pô, 30 anos, cara, fazendo a mesma coisa. É lógico que eu vou sentir falta, é uma coisa que eu amo fazer. Mas eu fico feliz de estar parando do jeito que eu vou parar. E eu espero que seja com a conquista. E o fato de ser uma última temporada? Muda alguma coisa na hora da preparação? Muda a motivação? Eu acho que ajuda na motivação, né? Por saber que é a última. Mas a preparação é a mesma. O foco é o mesmo. Eu deixei bem claro para os meus companheiros no Flamengo que o fato de ser minha última temporada não vai tirar o foco do que a gente tem que ter lá, que é competir para ser campeão de todas as competições que a gente vai jogar. A minha última temporada é coadjuvante da temporada do Flamengo, em busca de títulos. Mas motiva sim, cara. Motiva e você acaba... Acaba vivendo as situações de uma maneira diferente. Eu achei que nem fosse acontecer tanto isso comigo. Mas vem acontecendo, assim, eu venho percebendo algumas situações que eu percebo, pô, essa talvez seja a última vez que eu esteja vivendo uma situação como essa, né? E é legal. Está sendo bem divertido. Passa pela sua cabeça disputar torneios Masters depois ou a intenção é largar o basquete? Largar o basquete é impossível. Eu não consigo. Pelo menos hoje, eu não me vejo sem o basquete. De alguma forma, eu vou acompanhar pela televisão, ir a alguns jogos. Não sei se vou jogar Masters. Eu tenho a ideia de tentar correr uma maratona, fazer alguma coisa assim, alguma atividade física que me desafie, né? Mas vamos ver para quando eu parar. Aí só daqui a alguns meses a gente vai saber. Como seria o último jogo ideal? Já pensou nisso? Já. Seria uma final do NBB, a gente campeão levantando troféu. Esse é o último jogo ideal. E a chance é grande? É grande. O Flamengo tem um grande time. A gente está começando a temporada agora. E eu vejo um potencial muito grande para que isso aconteça. Aposentadoria assusta, Marcelinho? Não, cara. Quando você está preparado para a mudança e entender que vai existir uma mudança geral, acho que não. Você falou que largar o basquete é impossível. Você tem alguma coisa preparada na sua cabeça pós-carreira? Tem, eu estou com alguns projetos, né? Eu tenho um projeto que eu quero deixar, vamos dizer assim, se fosse um legado da minha carreira. Se eu conseguir algum nome no esporte, eu quero transformar isso numa atividade social que eu possa ajudar crianças, né? Através do basquete. Então eu tenho um projeto social que vai sair do papel depois de dois anos que eu venho desenvolvendo. E eu estou muito feliz com isso. E eu acho que eu parando de jogar, a chance do projeto, de eu estar mais dentro do projeto, é maior, porque eu vou poder vivenciar mais ainda o projeto. Então eu estou muito feliz. Eu espero que eu tenha sucesso nessa área, porque é uma área que eu quero me dedicar sim. E além disso, eu tenho alguns outros projetos, mas aí eu vou deixar mais pra frente pra falar. E a gente aqui do Protagonistas vai estar torcendo muito pra que esse projeto seja bem, pra que todos esses projetos sejam bem sucedidos. Marcelinho, queria pra terminar te pedir um autógrafo, pode ser? Claro. Ó, a bola cai do céu aqui, cara. Tá aqui, ó, cai. Meu bem, nessa hora você se entusiasmar, dar um topo e parar lá na lagoa. Ou então chutar, pegar a tua mão e arremessar, é mais fácil. Marcelinho, tá aqui, ó. Por favor. Vamos lá. Tá aí. Valeu, Marcelinho. Ó, quem quiser ganhar essa mini bola de basquete assinada pelo Marcelinho, dá uma olhada amanhã no nosso Instagram, que a gente vai mostrar como fazer pra participar do sorteio. Marcelinho, muito obrigado por me receber na sua casa. Valeu, foi um prazer. Pô, o prazer foi nosso. Sei que sua carreira tá chegando ao fim do ano que vem. Queria que você tentasse resumir esses 30 anos de carreira no basquete pra gente. Pô, resumir 30 anos é difícil, hein, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. 30 anos de basquete. Dedicação. Sucesso. Derrotas. Acho que tudo que um atleta pode viver, eu vivi nesses 30 anos. Ainda tô vivendo. Pra depois da aposentadoria. A palavra seria saudade? Sim. Saudade de poder jogar, né? Da maneira que eu gosto de jogar. Torcedor do Flamengo vai ter muita saudade de você também. Todos os clubes por onde você passou. Eu tenho certeza disso. Marcelinho, obrigado mais uma vez. Obrigado por me receber na sua casa. Valeu, foi um prazer falar com você. O prazer foi nosso. E aí, curtiu nossa entrevista? Então compartilhe com os amigos, curtam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço, até semana que vem.